Está na minha cidade. Esse é o estado de Vácanal. E aqui na minha vida, nós pegamos o leuco e o leuco. Está na minha vida, em mim, de MDF para a minha vida. Ou, ou, ou o barring. E aí, se eu estou assistindo, eu não vou aceitar e eu vou estar aqui no estado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL